Se teve um filme de terror que surpreendeu os fãs do gênero em 2022, foi X, A Marca da Morte, escrito e dirigido por Ty West e estrelado por Mia Goth. Esse longa se provou como um novo slasher de qualidade e logo conquistou fãs. Mas aí, somente alguns meses depois, no mesmo ano, veio a surpresa de ver eles lançando um novo filme da franquia, o prelúdio Pearl, que fez ainda mais sucesso. Essa foi uma dobradinha rara de se ver nos dias de hoje, e ambos os filmes, apesar de terem estilos muito diferentes entre si, conseguiram se complementar de forma muito coesa. Então, quando Ty West anunciou que já estava preparando o terceiro filme, chamado Maxine, muitos, incluindo eu, ficaram ansiosos pra ver como o diretor e a estrela Mia Goth iriam finalizar essa trilogia. Pois bem, agora que Maxine estreou, temos a resposta. Infelizmente, o novo filme é um encerramento triste e frustrante pra essa trilogia que tinha começado tão bem. E se isso acontece, é principalmente porque o Ty West ficou tão preocupado em criar um filme mais profundo, que ele parece ter se esquecido de fazer um bom filme de horror. Mas pra explicar isso melhor, vale lembrar que eu preciso dar spoilers do filme inteiro e dos dois capítulos anteriores dessa trilogia. Beleza? Então, agora que tá dado o aviso, vamos mergulhar nas entranhas podres de Hollywood e ver o que fez Maxine ser um triste adeus pra essa franquia. Maxine continua a história dessa personagem após os eventos de X, que tinha encerrado mostrando como a Maxine foi a única sobrevivente do massacre cometido pela Pearl e como ela matou a idosa assassina antes de escapar. E antes dos créditos finais entrarem, temos a revelação de que a Maxine é a filha do televangelista que aparecia pregando na TV nas cenas anteriores, deixando claro então que ela fugiu do pai pra correr atrás do sonho de se tornar uma estrela de Hollywood. E assim começam os eventos do novo filme, mostrando que a Maxine de fato chega a Hollywood e continua trabalhando com a indústria de filmes adultos, enquanto ela tenta de qualquer forma pegar papéis em produções tradicionais. E quando ela finalmente é escalada pra trabalhar num filme de terror, Maxine acredita que a vida dela está prestes a mudar. O problema é que no pano de fundo, Los Angeles está sendo aterrorizada por um assassino em série. E ele parece estar de olho na Maxine também. O que vai obrigar a protagonista a trazer de volta o seu lado mais violento caso ela queira sobreviver na capital do cinema americano. E não demora muito pra gente perceber que um dos grandes objetivos do diretor e roteirista Ty West com esse longa é o de fazer o capítulo mais feminista da trilogia até agora. A gente já tinha visto esse ideal nos longas anteriores, na forma como X questionou os tabus relacionados à sexualidade feminina e em como Pearl abordou a cultura machista dos anos 1910 nos Estados Unidos. Mas dessa vez, o West faz esses ideais serem ainda mais basilares pro novo filme. Com muita ênfase, o diretor quer apontar o dedo pra Hollywood e criticar a forma como essa indústria tratou e ainda trata as mulheres que trabalham lá. E em grande parte, ele realiza bem esse propósito. Começando com as personagens femininas que a gente acompanha, que são retratadas como figuras que batalham pra conseguir mais respeito nessa cidade. Temos a atriz de filmes adultos tentando emplacar em produções tradicionais. Temos a diretora visionária e com grandes ideias, mas que ainda é relegada pelos executivos a dirigir filmes de terror de menor prestígio. Temos as colegas da Maxine, do mundo do entretenimento adulto, que são trabalhadoras honestas e só querem se divertir como qualquer outra jovem mulher, mas acabam se tornando vítimas do assassino em série. Todas essas mulheres são retratadas com empatia, sem nunca serem demonizadas pelo tipo de trabalho que fazem ou por serem ambiciosas. Mas essas não são as únicas mulheres importantes do filme. Há também aquelas que não aparecem na tela, mas ainda servem como referências importantes. Em especial, dois nomes, Bette Davis e Theda Bara. A Bette Davis é quem abre o filme, já que começamos com uma frase famosa dela. E mais tarde ela retorna simbolicamente com os créditos de encerramento, que surgem ao som da canção Betty Davis Eyes, da Kim Carnes. Já a Theda Bara aparece rapidamente por meio da sua estrela na calçada da fama. E por mais que essas sejam menções discretas, a presença dessas duas mulheres na verdade tem grande importância simbólica para a história que o filme quer contar. Porque as trajetórias de Davis e Bara, apesar de quase opostas, revelam muito sobre como Hollywood tratava as suas estrelas femininas na era clássica. A começar por Theda Bara. Ela despontou na era do cinema mudo e se tornou um dos primeiros sex symbols do cinema americano, principalmente por ser escalada para interpretar o arquétipo da mulher exótica, perigosa, sedutora. Uma imagem que os departamentos de marketing dos estúdios queriam reforçar na vida real, espalhando para a imprensa que a Bara era uma atriz que vinha do Egito e que ela era mesmo uma mulher diferente e misteriosa. Quando na verdade a atriz tinha nascido nos Estados Unidos mesmo, e era uma pessoa caseira que gostava de ficar lendo e curtindo a família. Pois bem, com o passar do tempo, a Bara foi se cansando da farsa que os estúdios faziam com a imagem pública dela. Por isso, depois de anos fazendo sucesso, a atriz se aposentou dos filmes e foi passar o resto dos seus dias com uma vida caseira pacífica ao lado do marido. Já com a Bette Davis foi bem diferente. Nos anos 30, ela foi contratada para ser atriz da Warner. Mas ela foi ficando insatisfeita por sentir que o estúdio estava lhe oferecendo somente papéis em filmes medíocres, que acabavam indo mal de bilheteria. E ela tinha medo de que mais fracassos acabassem com a carreira dela. Por isso, ela decidiu quebrar o contrato, aceitando dois papéis na Inglaterra com outro estúdio. E isso fez a Warner processá-la. Mas a Davis peitou o estúdio no tribunal, exigindo que ela fosse liberada do contrato com a Warner. No entanto, ela acabou perdendo o processo e foi obrigada a retornar aos Estados Unidos para continuar trabalhando com a Warner. Porém, ao invés dessa treta arruinar a carreira de Davis, aconteceu o oposto. A atitude corajosa dela conquistou o respeito de vários colegas da indústria e até mesmo dos executivos da Warner, que passaram a lhe oferecer papéis melhores. E um desses papéis novos, no filme Jezebel, acabou lhe rendendo depois um Oscar de melhor atriz. A partir de então, cada vez mais a Bette Davis foi ficando famosa por ser uma figura rebelde em Hollywood, com uma personalidade forte e que se recusava a seguir totalmente as regras. O que explica então a frase dela que o filme usa na abertura. Nesta indústria, só será estrela quem ganhar fama de monstro. Maxine então faz referência à história de duas mulheres que estouraram em Hollywood, mas que responderam de formas muito diferentes a como essa indústria tentou controlar suas vidas. Enquanto uma acabou descartando Hollywood, a outra insistiu na luta para ser uma estrela cada vez maior nessa cidade. E ambas atitudes são totalmente compreensíveis. Ok, mas o que isso tudo tem a ver com a Maxine? Bom, é como se Theda Bara e Bette Davis representassem os dois caminhos que a protagonista poderia seguir. Abrir mão da fama ou persegui-la incansavelmente. Só que logo vemos que a Maxine não tem o menor interesse em seguir os passos da Bara. Algo que parece ser simbolizado pelo jeito como a Maxine pisa na estrela da veterana sem cerimônia alguma e depois vai embora. Não, o que a Maxine quer é o estrelato a qualquer custo, mesmo que para isso, ela precise seguir as palavras de Bette Davis e ser vista como um monstro. Mas para além dessas mulheres históricas, o filme também faz referência à antiga relação dos filmes de terror com as suas estrelas femininas. É o que vemos com três grandes inspirações do longa. A obra de Alfred Hitchcock, os filmes de terror do subgênero italiano conhecido como Diallo e a filmografia de Brian De Palma. Do Hitchcock, o filme pega emprestado o famoso cenário do Bates Motel de Psicose, para mostrar como o cinema de terror hollywoodiano que veio depois desse cineasta sempre vai estar de alguma forma à sombra do legado de Hitchcock. Com o Diallo Italiano, o Ty West se inspira no uso de cores fortes e chamativas e, principalmente, na figura de um assassino misterioso que veste sobretudo chapéu, máscara e luvas de couro. E do cinema de Brian De Palma, Maxine puxa tanto algumas ideias de edição, como a divisão da tela ao meio, quanto um apelo mais sensual em meio ao horror. E faz sentido que o West queira trazer essas referências para o seu filme, porque delas nasceram grandes obras-primas do terror e do suspense. Mas também é inegável como muito do horror desses filmes mais antigos foi construído em cima de um olhar voyeurista masculinizado, que fetichizava os corpos femininos em meio aos instantes de horror. E com Maxine, parece que o Ty West quer subverter essa parte das suas referências. Em primeiro lugar, com as mortes das mulheres. Por mais que vejamos elas aterrorizadas ou mortas, nunca chegamos a ver elas morrendo na nossa frente. Não, esse tratamento o filme reserva somente para os homens. Somente eles vão morrer em câmera. O que parece uma recusa do West em transformar a morte de mulheres num show de horror completo. Ao invés disso, vemos uma mulher ser tão perigosa quanto o assassino que perambula pelas sombras nessa história. Para, no final, a Maxine matar o assassino, que a propósito era o pai dela, e provar a tese do longa que mulheres em Hollywood precisam lutar de forma monstruosa caso queiram seguir os seus sonhos sem serem destruídas por essa indústria. Dá pra perceber, então, que a forma como Maxine elabora as suas ideias sobre feminismo e Hollywood é intrincada, construída com referências que vão de curiosidades históricas a inspirações que moldam a abordagem estética do longa. E as críticas e comentários que o filme traz são, sim, extremamente pertinentes e válidos. Mas se esse lado do filme é bem executado, por que o longa ainda me parece uma experiência frustrante? Bom, é porque a parte de terror de Maxine não recebeu esse mesmo cuidado. Sério, praticamente todos os momentos de tensão, violência e horror do filme são insossos e monótonos. Cenas que poderiam ser claustrofóbicas viram uma exploração sem graça de traumas passados. Uma porradaria que tinha tudo pra ser inquietante acaba parecendo tímida demais. O que tinha tudo pra ser uma morte muito perturbadora é constantemente interrompida pela entediante imagem da Maxine lendo um roteiro. Uma perseguição no set nunca tem um senso de perigo real. Já a morte mais extravagante do filme todo é filmada com o maior desinteresse possível, sem paixão alguma pelo horror que está acontecendo. E o confronto do clímax é filmado de maneira tão protocolar que parece um filme de ação de segunda categoria. Sem cuidado algum na encenação pra fazer o suspense crescer progressivamente, nem mesmo no que deveria ser o grande momento de violência final. Uh, beleza, temos uma cena nojenta de cabeça explodindo. Mas de que adianta ter isso se tudo que levou a esse instante é tão pífio e banal? Claro, todos esses momentos têm uma função importante pra trama e podem até trazer simbolismos mais aprofundados. Mas parece que cada oportunidade que o filme tinha de ser aterrador é sempre interrompida por uma encenação medíocre que anula todo o potencial dessas cenas de serem perturbadoras. Pois nessas horas o Ty West poderia ter se inspirado um pouco mais nas grandes referências cinematográficas que ele trouxe. Porque se tem algo que o Hitchcock, o cinema diálogo e o Brian De Palma souberam muito bem, era como fazer o horror virar um enorme espetáculo visual. Hitchcock explorava montagem e ângulos inusitados. Os filmes diálogo transformavam assassinatos em imagens operísticas de tão impactantes. E o De Palma então nem se fala, sendo um grande esteta da beleza do horror, um cara que transforma a morte em imagens monumentais de encher os olhos. Se esses diretores fizeram escola no terror, é por não terem tido pudor em transformar algo terrível como a morte num show escandaloso, com uma verdadeira paixão e atenção aos detalhes na hora de nos chocar. E pior que o próprio Ty West soube fazer isso com os dois primeiros filmes dessa trilogia. Em X temos um jacaré comendo pessoas vivas, mortes exageradas, mutilação corporal. E quando uma cabeça explode, é após uma cena de clímax que de fato foi bem construída pra aumentar a tensão até o ápice. E em Pearl ele continuou criando imagens horrendas com esmero. A mãe da Pearl pegando fogo. A protagonista assassinando o moço com requintes de crueldade dando berros assombrosos. E tem a inesquecível cena da Pearl perseguindo a cunhada com um trabalho paciente de câmera e com uma movimentação de atores que estica a tensão ao máximo até explodir com as últimas machadadas. Ou seja, nesses dois filmes o Ty West parecia ter uma verdadeira paixão na hora de filmar a violência. Se esforçando pra criar mortes que ficam na memória por conta da espetacularização do horror. Mas aí na hora de fazer o terceiro filme da trilogia, ele simplesmente deixa essa paixão de lado, criando uma cena mais mansa e maçante do que a outra. Tem apenas uma exceção. A cena do beco quando a Maxine é encurralada por um maníaco e logo demonstra que ele cometeu um erro ao persegui-la. Aqui sim a gente vê aquele Ty West de antes, que traz um senso de humor mórbido, que usa composições criativas e que elabora uma lógica crescente de tensão até culminar numa imagem chocante e grotesca. Imagem essa que não parece jogada lá de forma preguiçosa como acontece lá no final, mas que é sim filmada como a cereja sangrenta de um bolo cuidadosamente preparado pra nos dar náusea. E como essa é a primeira cena de terror do filme todo, você já cria esperanças e pensa, opa, começamos bem. Mas aí vem o restante do longa e traz uma sequência abismal de cenas enfadonhas e mal estruturadas, deixando a gente se perguntando o que diabos aconteceu com a direção do Ty West. Pois bem, a meu ver, o que aconteceu foi que o diretor e roteirista perdeu o foco, porque ele ficou deslumbrado demais com Hollywood. Nos dois filmes anteriores da trilogia, as histórias se passavam em cantos rurais e afastados, onde os horrores poderiam acontecer longe das autoridades e da sociedade. Mas quando West e Maxine chegam a Los Angeles, tudo muda radicalmente, pois Hollywood é uma força tão poderosa nessa obra que ela vira praticamente um personagem em si. Sim, de certa forma, Hollywood e o seu cinema já estavam presentes nos dois longas anteriores, pois tanto X quanto Pearl fazem homenagens ao cinema de Hollywood ao mesmo tempo em que subvertem algumas das suas tradições. Com X, o diretor usou uma estética de cores lavadas para remeter a slashers dos anos 70, como O Massacre da Serra Elétrica e Halloween. Mas ao mesmo tempo, o longa subverteu um antigo clichê do slasher, que é a representação do sexo como algo que causa a morte dos personagens. Não, em X, o sexo é uma forma de libertação, de conexão humana, de desejo e até mesmo de trabalho. Já em Pearl, o Ty West dialogou com os clássicos hollywoodianos filmados em Technicolor, trazendo as mesmas cores saturadas e as trilhas sonoras orquestradas e românticas. Mas ao usar isso num filme de terror, ele já faz uma subversão da tradição do Technicolor em Hollywood, porque essa tecnologia era principalmente usada em filmes de grande espetáculo para a família toda, enquanto as produções de terror da mesma época precisavam continuar no orçamento baixo e no preto e branco. Foi assim que essas duas obras articularam homenagem e subversão de Hollywood de formas discretas para complementar a experiência do horror. Já em Maxine, é muito diferente porque aqui Hollywood vira uma obsessão da obra. Como eu demonstrei agora há pouco, o filme traz uma visão crítica sobre o lado sombrio dessa cidade. Mas também vemos que West está fascinado pelo lugar, por sua história, por seus filmes. Temos as ruas famosas, o letreiro enorme, a calçada da fama, os cenários de obras clássicas, o maníaco do beco vestido como o lendário comediante do cinema modo Buster Keaton, os diálogos mencionando atores famosos. Até mesmo o elenco do filme reflete essa visão deslumbrada, já que pela primeira vez essa trilogia escala nomes muito grandes e famosos fora do terror, como Giancarlo Esposito, Lily Collins, a cantora pop Halsey, o Bobby Cannavale, a Michelle Monaghan, a Elizabeth DeBicke e ninguém menos que Kevin Bacon. Parece mesmo que dessa vez o West quis trazer rostos muito conhecidos para a gente sentir que está mesmo circulando pela Cidade das Estrelas. Esse filme, portanto, respira a cultura hollywoodiana profundamente, parecendo quase um jogo constante para ver quantas referências os cinéfilos de plantão vão pegar. E veja bem, não tem nada de errado no West trazer esse fascínio por Hollywood. Eu não acho que isso seja algum tipo de contradição com as críticas que ele faz à indústria. Até porque trazer um misto de admiração e de suspeita dessa cidade é um jeito de traduzir o olhar da própria Maxine, que fica sonhando com Estrelato, mas que também vê o lado podre de Los Angeles todos os dias. Porém, se tem algo que a protagonista aprende é que, para sobreviver nesse lugar e realizar o seu sonho, ela vai precisar se tornar um monstro e se rebelar contra essa cidade. E é esse mesmo ímpeto violento, essa monstruosidade que faltou na direção do West dessa vez. É quase como se o diretor estivesse com vergonha de ser violento e grotesco como ele tinha sido nos dois filmes anteriores. Novamente divergindo da sua protagonista, já que Maxine não faz questão nenhuma de negar ou de esconder o seu passado profissional. E teria sido bom se o Ty West tivesse mantido algumas das ideias que ele usou nos dois filmes anteriores. Porque em X e em Pearl, a gente percebia que o foco não estava em passar uma grande mensagem. Sim, ambos os longas traziam comentários e reflexões sobre medo, sexo, fama e cinema. Só que mais importante ainda era criar cenas chocantes e personagens inesquecíveis. Por isso, os temas e comentários mais profundos dos dois primeiros filmes estavam lá sempre a serviço do terror e não para roubar a cena, que é o que acontece em Maxine. O terceiro capítulo diverge na trilogia ao dar mais prioridade a ser um filme discurso, a ser um longa de temas importantes, do que a ser uma obra que choca e amedronta. Eu não estou dizendo que é um erro o filme tentar passar uma mensagem, até porque, como eu já comentei, eu acho as críticas que essa obra faz muito pertinentes e válidas. Mas a gente sabe que o Ty West consegue equilibrar isso com uma direção de horror que seja impactante. Então, quando percebemos que dessa vez ele não teve a mesma destreza e que criou um terror entediante, é inevitável ficar desapontado ao saber que esse é o fim do que começou como uma trilogia de tanto potencial. Mas eu não vou dizer que eu perdi de vez a esperança no Ty West. Agora que ele concluiu essa série de filmes que catapultou o nome dele na indústria, é bem provável que ele tenha novas oportunidades boas nos próximos anos para desenvolver outros projetos de terror. Só torço para que no próximo ele volte à boa forma, porque a fama ele já conquistou. Agora só falta ele voltar a nos convencer de que, assim como Maxine e Pearl, ele ainda consegue ser um monstro do horror na barriga da fera hollywoodiana. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. Mas e vocês? Vocês gostaram de Maxine? Acharam que foi uma boa conclusão para essa trilogia ou não? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E galera, lembrando que se vocês quiserem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Tem muita coisa que eu preparo pra essa galera. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas pra gente trocar uma ideia e também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho